Bom dia, Tião Prado, bom dia. Você que acompanha o Ponta Porém Forma e também a Serro Corá FM 91.5 no programa FM Notícias, né? Vamos lá com o nosso boletim esportivo falar dos campeonatos estaduais que estão acontecendo no Brasil, começando com o nosso Campeonato Sul-Mato Grossense. Sete clubes já estão classificados às quartas de final do Campeonato Sul-Mato Grossense. Ontem foi a vez do Comercial avançar ao derrotar o Corumbaense por 1x0. Sete de Dourados e Urso também venceram. Esse último entrou, né? O Urso entrou no G8 nessa oitava rodada e está com um saldo melhor que o time de Chapadão do Sul, que saiu do G8 e cai para a nona colocação na zona do rebaixamento. No Morenão, o Comercial derrotou o já classificado Corumbaense por 1x0 e confirmou sua vaga para as quartas de final. Sendo assim, se juntou ao Operário, Sete de Dourados, Águia Negra, Costa Rica e Aquidauanense. O Costa Rica e o Aquidauanense contaram com uma combinação de resultados para se classificar neste domingo, Tião Prado. Em Dourados, o Sete não tomou conhecimento e fez 4x2 no vice-lanterna novo, voltando assim para a vice-liderança com 19 pontos. A 4 do Águia Negra, o Operário tem 18 contra 17 do Corumbaense e 16 do Comercial e o Costa Rica. O Aquidauanense tem 15, enquanto que o Urso fecha o G8 com 10 pontos ganhos. No quadrangular do rebaixamento, o Cerque aparece com 10 pontos, nos últimos 4 colocados aí, né? Com 10 pontos após empatar com o líder Águia Negra. O União tem 8, o Novo tem 7 e o Operário de Dourados tem 3. O Operário levou 3x0 do Urso na rodada de ontem. Então, falando da rodada, né? Toda a rodada do Sul-Mato-Grossense, nós tivemos o Aquidauanense vencendo o União ABC 2x0 no sábado. O Operário venceu o Costa Rica por 2x1. Já no domingo, Cerque e Águia Negra, o líder Águia Negra, empatou fora de casa lá em Chapadão do Sul em 1x1. O Sete de Dourados fez 4x2 no Novo. O Urso fez 3x0 no Operário de Dourados e o Comercial ganhando o Corumbaense por 1x0. Já tudo praticamente, falta uma vaga aí para definir, né? Provavelmente vai ficar entre o Urso e o time da Série, aquele Chapadão do Sul. No Campeonato Paulista, a 10ª rodada da fase de grupos do Campeonato Paulista da Série A continuou sendo disputada no domingo com duas partidas. Destaque para um empate bastante disputado, mas sem gols, né? Entre Corinthians e Santos na Arena Corinthians em Itaquera. O time do Corinthians até que surpreendeu, né? Porque o Santos era favorito por jogo pelo futebol que ia apresentando, mas no primeiro tempo o Corinthians até foi melhor que o Santos. No segundo tempo houve um equilíbrio maior. E um clássico que foi marcado pela intensidade, ofensividade, né? Com os dois times buscando a vitória. Corinthians e Santos ficaram no empate por 0x0 na Arena Corinthians. O primeiro tempo foi dominado pelo Timão, que talvez tenha feito o melhor primeiro tempo do ano na temporada aí. Foi o melhor primeiro tempo do Corinthians, né? Aliás, pode colocar na conta que foi o melhor jogo da temporada. E aí no segundo tempo o Santos equilibrou mais a situação, ganhou. Acabou ganhando no começo do jogo o meio campo, né? Com algumas alterações que fez o Sampaoli. Mas depois também, né? Na entrada do Wagner Love, o Corinthians voltou a crescer e equilibrou o jogo. Então foi um clássico bastante disputado. Intenso, mas não saiu gols. Ficou no 0x0. A décima rodada do Campeonato Paulista, que termina, tem mais duas para terminar, né? A primeira fase. Começou na sexta-feira com o Bragantino, com o Botafogo, vencendo o Bragantino por 2x1. Esse resultado foi muito bom para o Corinthians, né? Praticamente classificou o time do Corinthians. O Oeste perdeu para o Red Bull Brasil por 2x1. Esse resultado foi bom para o São Paulo. O Oeste poderia ultrapassar o São Paulo. O Ituano fez 2x1 no Guarani, já no sábado. O Mirassol empatou com o Palmeiras em 1x1. E o São Paulo ficou no 1x1 com a Ferroviária. Resultado que não foi lá muito bom para o São Paulo, mas o São Paulo continua classificado em primeiro aí no seu grupo. O Corinthians empatou ontem com o Santos em 0x0. E o São Bento foi derrotado pela Ponte Preta por 2x1. Hoje tem Novo Horizontino e São Caetano para completar a décima rodada do Campeonato Paulista. No Campeonato Carioca, nós tivemos jogos também no fim de semana. O Fluminense venceu a Cabo Friense por 2x1 ontem para assumir a liderança do Grupo B da Taça Rio com 7 pontos. A partida foi válida pela terceira rodada do torneio, equivalente ao segundo turno do Campeonato Carioca. O atacante colombiano Ioni Gonçalves abriu o placar para o Tricolor. E depois o Fluminense fez mais um, vencendo por 2x1 e está aí na liderança do seu grupo. A terceira rodada da Taça Rio começou no sábado com o Volta Redonda perdendo para o Bangu por 1x0. Portuguesa e Boa Vista empataram em 1x1 e o clássico Vasco da Gama e Flamengo terminou empatado em 1x1. O Flamengo saiu na frente com a Rascaeta, uma jogada, uma bela jogada coletiva do Flamengo. E o Vasco já aos 50 minutos, com um pênalti e muita polêmica, os flamenguistas reclamando que não houve pênalti, acabou empatando em 1x1. Mas foi um bom jogo também, principalmente no segundo tempo. O Fluminense venceu ontem a Cabo Frense por 2x1 e o Americano empatou com o Resende em 1x1. E hoje o Botafogo enfrenta o Madureira para fechar a terceira rodada do Campeonato Carioca. Taça Rio, segundo turno do Campeonato Carioca. No Campeonato Gaúcho, com reservas e comandado por Rafael Sobbs, o Internacional derrotou o Aimoré por 2x0 na tarde de ontem no Beira Rio, em Porto Alegre, pela nona rodada da primeira fase do Campeonato Gaúcho. Serra Fiore, e o próprio Sobbs anotaram os gols da partida. O argentino, Serra Fiore, que fez o primeiro gol do time de Porto Alegre. Na rodada teve o Juventude perdendo por Caxias por 3x0 no clássico da Serra Gaúcha. O Grêmio fez 3x0 no São José, com reservas também. O Internacional com reservas venceu o Aimoré 2x0. O Veranópolis empatou com Pelotas em 0x0. E hoje tem Novo Hamburgo e Avenida, às 19h. E amanhã tem o Brasil de Pelotas enfrentando o São Luís do Medo de Freitas, lá em Pelotas. São essas as informações, Tião Prado. Nós voltaremos, se Deus quiser, amanhã, com a classificação dos Campeonatos Estaduais, aqui no Ponta Porém Forma e também na Serro Corá FM 91.5. E amanhã tem o Brasil.